Olá meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Páscoa aqui do canal e hoje eu preparei para vocês mais um ovo decorado. Eu estou usando hoje a forma Toca do Coelho, é uma forma da BWB. Eu já utilizei aqui no canal essa forma, fazendo realmente uma toquinha de coelho, mas hoje eu trouxe uma versão diferente. Trouxe para vocês uma casinha de passarinho, ficou bem delicado. Estou usando chocolate nobre também, porque eu estou apresentando somente a casquinha. Já falei para vocês isso aqui. Quem quiser ver o vídeo da temperagem do chocolate, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas se você for usar cobertura fracionada, não tiver condições de fazer a temperagem, lembra de colocar uma cobertura, de usar uma cobertura de qualidade. Hoje a gente encontra coberturas muito boas no mercado, então você também pode fazer com cobertura. Preparei uma modelagem bem simples, mas que ficou bem delicada. Para entregar esse ovo, você pode colocar nas caixas de acetato, que eu também já falei aqui no canal para vocês. Ou você pode colocar em uma embalagem de ovo de Páscoa transparente. Mas se vocês forem colocar no saquinho de celofane para ovo de Páscoa, tomem bastante cuidado na hora da entrega, porque ele é aberto na frente e pode cair a decoração, o próprio coco que eu coloquei ali para fazer o ninho. Bora lá para o vídeo, que ficou muito legal esse ovo. Bom, eu já preparei aqui, já coloquei na minha forminha e levei para a geladeira o meu chocolate. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço para desenformar. Vou retirar o silicone dos dois lados. Queria mostrar para vocês como que fica essa parte aqui da toca, da entradinha da toca. Como a gente coloca o chocolate na marquinha indicada, ele fica com uma camada bem fininha de chocolate aqui na frente. Então ele já sai prontinho, não precisa a gente ficar abrindo a casca. Vou desenformar, ele desenforma bem fácil. E a casquinha já sai prontinha aqui. Eu preparei com essa forminha de mini bolo, também vou deixar aqui para vocês a descrição do vídeo. Com chocolate puro mesmo, eu só fiz uma basezinha de dois andares desse bolinho, só para colocar o meu ovo em cima aqui para me dar um suporte. Desenformei tudo. Veja se não tem nenhuma rebarba, ó. Porque tem que ficar aqui retinho. E vou fazer a montagem do ovo. Vou colar as duas partes do ovo com o meu chocolate. Este é o mesmo chocolate que eu utilizei para fazer a casquinha. Vou passar aqui em toda a volta do ovo. Eu já mostrei aqui para vocês como fazer essa colagem dos ovos em vários outros vídeos. Ela é bem simples, olha. É só ir passando o chocolate em toda a voltinha. E depois eu vou pegar a outra parte. Essa parte eu tenho que pegar com bastante cuidado, porque ela é uma casquinha mais fininha. E ela tem esse buraquinho aqui na frente, então ela fica mais delicada mesmo. Retiro aqui um pouquinho do excesso, para não ficar marcado na hora que secar. E tenho que segurar aqui um pouquinho, até que esse chocolate endureça. Você pode também colocar um suporte, um copo de cada lado, para esperar esse chocolate endurecer. Como meu chocolate está temperado aqui, ele já está bem firme. Então eu já vou colar aqui na minha base. Passei um pouquinho de chocolate. E vou colocar o ovo em cima da base. E já está pronto aqui a primeira parte do ovinho. Olha só, já fez a casinha aqui. Agora eu vou fazer para vocês a decoração do passarinho. Vou pegar aqui um pouquinho de pasta. Essa minha pasta está no rosa bem clarinho. Vou fazer uma bolinha. E vou fazer uma coxinha. Eu já mostrei aqui no canal também como fazer passarinhos. Se você quiser dar uma olhadinha nos outros vídeos, foi um passarinho com tema de branca de neve. Este daqui eu estou fazendo rosinha. Que eu acho que vai ficar bem delicado para essa casinha que eu estou usando verde. Fiz a minha coxinha. Com o meu dedo eu vou pressionando um pouquinho atrás. Deixando a parte da frente mais levantadinha. E vou pegar mais um pedacinho. E vou fazer a cabecinha. Para isso eu vou fazer uma bolinha. Boleia bastante para tirar todas as marcas da pasta. E vou fazer o narizinho. Pega um pedacinho de pasta amarela. Se você quiser usar a pasta laranja também fica bem bonitinho. Fiz uma coxinha. E para os olhinhos eu vou fazer duas bolinhas pretas com a pasta preta. Você pode fazer com corante em gel também se você quiser. Vou preparar aqui duas bolinhas. Esse passarinho você pode fazer bem antes da pasta. Então se você quiser já começar a se preparar. Pode já ir fazendo seus passarinhos, sua decoração, suas florzinhas. E depois é só colocar no ovinho. Marquei aqui no rostinho. Duas bolinhas onde eu vou colocar os olhinhos. E vou passar a colinha de CMC. Para colar aqui. Primeiro eu colo o narizinho. No meio das duas marcações. E depois eu colo os dois olhinhos. Ficou assim. Vou deixar aqui. E vou fazer aqui a sobrancelha dele. Vou pegar essa caneta alimentícia. E vou fazer dois risquinhos em cima dos olhinhos. Um de cada lado. Se você quiser fazer com pincel e corante em gel também dá. Vou deixar o rostinho dele aqui. E vou pegar minha pasta cor de rosa. Para fazer um charmezinho. Vou fazer um cabelinho. Faço uma coxinha com a ponta mais fina. E uma outra coxinha um pouco menor. Vou juntar as duas. E vou colar aqui em cima da cabecinha dele. Pego a minha pasta e coloco aqui. E vou acomodando esse cabelinho aqui. Coloco na forma aqui. Que eu vou achando que fica mais bonitinho. Vou pegar o meu pincel modelador. E vou acertar um pouquinho aqui atrás. Só para suavizar um pouquinho essa pasta aqui. E acerto a franjinha dele aqui. Arromo o rostinho. Vou colar a cabecinha aqui no corpo já. Passei um pouquinho de colinha de CMC. E vou colar. Para fazer as asinhas eu vou usar a mesma pasta. O rosa bem clarinho. Se você quiser fazer de alguma outra cor. Também fica legal. Vou fazer uma coxinha. E vou dar uma pressionada nessa coxinha. Se você quiser aqui também usar um molde de coração. Ou um cortador de coração. Para fazer as asinhas. Também fica bem bonitinho. Aqui eu vou usar o meu pincel modelador. Só para dar um detalhe aqui na asinha. Para não ficar retinha. Acerto aqui a pontinha. E já vou colar aqui no meu passarinho. Pego a minha asinha e colo. Partindo da cabecinha. Virando a pontinha para trás. E colo do outro lado. Quando a gente colar a casinha assim. Bem próximo da cabecinha. Ela ajuda também. Sustentar a cabecinha até que ela seque. Agora eu vou preparar um ninho aqui. Da minha casinha. Da minha toquinha. Eu tenho aqui coco ralado. E eu vou colocar aqui dentro. Se você quiser fazer aqui um beijinho. Ou um recheio prestígio. Ou algum recheio da sua preferência. E quiser usar algum outro tipo de confeito. Também fica legal. Eu estou usando o coco aqui. Que eu achei que ficou bem legal. Esse aspecto do coco. Ficou realmente parecendo um ninho de passarinho. Vou preencher até dar uma altura. Que eu vá conseguir colocar o passarinho. Vou pegar o meu passarinho. E vou colocar ele aqui na minha toca. Na minha casinha. Vou passar um pouquinho de colinha de CMC aqui. Para que ele cole ali no coco. Eu deixei lá no meio. Um buraquinho. Uma profundidade. Para eu acertar. Aonde vai ficar. O meu passarinho. E preparei aqui algumas florzinhas. Eu vou pegar algumas. Eu já ensinei aqui no canal. Fazer vários tipos de florzinhas. Esse daqui eu preparei com alguns ejetores. E vou colocando aqui. Na parte de dentro. Algumas florzinhas para decorar. E na parte de fora. Eu vou fazer um arranjo de flores. Como se fosse um galho. E para isso. Eu vou usar aqui. Essa pasta americana verde. Se você quiser fazer também. Num tom marrom. Também fica legal. Vou abrir aqui um rolinho. E vou colar esse rolinho. Aqui na divisão. Aonde eu emendei. As duas partes do ovo. Vou passar a colinha de CMC. A minha pasta está bem. Bem. Fresquinha. Então vai colar fácil aqui. Se a sua pasta tiver um pouquinho mais seca. Você pode usar o chocolate. Para colar em vez da colinha de CMC. Vou acomodando aqui a minha pasta. E vou colando. Como se fosse o galho subindo na casinha dele. Com a estequinha. Eu vou fazer umas marcações. Uns risquinhos mesmo. Para dar a impressão que é um galho. Que está subindo aqui. Isso também vai ajudar a fixar a minha pasta aqui no ovo. Nessa hora a gente tem que tomar bastante cuidado. Para não quebrar essa parte da frente. Ó. Vai acomodando. E fazendo umas marcações. Marquei toda aqui a minha pasta. Vou finalizar colocando uns apliques de florzinhas. Começo aqui embaixo. Onde eu coloquei a primeira parte da pasta. Colo aqui a minha florzinha. E vou colando. Alternando cores e modelos de florzinha. Faço colinha de CMC. E venho colando. Aqui no meu ovo. E a sua espécie. Onde eu colo. E vou colar. Não é? Não é? Não é? E para dar um charme, eu vou usar aqui duas borboletas e vou colar aqui no meu ovo. Vou colar a primeira aqui na parte de cima. Segura um pouquinho para colar. Eu já preparei essa borboletinha antes. Usei um molde de silicone, que tem três borboletas. Eu já mostrei aqui no canal algumas vezes esse molde. E fiz a maior e a menor. Vou vendo aqui qual posição que vai ficando mais bonitinho e vou colar essas borboletas aqui. Se você ver que está faltando alguma florzinha, você pode ir colocando e vai decorando da maneira que você achar que vai ficando bonitinho. Vou colocar mais uma florzinha aqui. E está prontinho a nossa casinha de passarinho. Eu adorei o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E assim ficou pronto.